O presidente Jair Bolsonaro estuda uma mudança na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Essa medida seria uma forma de agradar os caminhoneiros que têm pressionado o governo por causa do aumento nos preços. No início da semana, sindicatos de caminhoneiros promoveram manifestações em alguns pontos do Brasil para reclamar do descumprimento da tabela de frete e dos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. Apesar de tímido, o movimento foi o suficiente para acender o alerta vermelho no governo, que teme uma paralisação nos moldes de 2018. Por causa disso, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros e o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para discutir alternativas que possam dar mais previsibilidade ao preço do combustível. Uma das possibilidades estudadas pelo governo é fazer a cobrança do ICMS sobre o diesel na refinaria e não na bomba como é feito hoje. Com isso, a base de cálculo seria menor, o que também ajudaria a reduzir o preço. Outra possibilidade estudada é fixar uma alíquota de ICMS. Como o imposto é estadual, cada unidade da federação decide quanto será cobrado. Mas, se a alíquota fosse fixa, seria mais fácil saber o valor a ser pago. Apesar dos estudos, mexer com o ICMS é um assunto delicado, já que poderia impactar negativamente na arrecadação dos estados, o que causa resistência dos governadores e também do Congresso. Os governadores não terão que abrir qualquer arrecadação. Afinal de contas, quem vai definir um valor fixo de ICMS em cada litro de combustível ou no percentual de cada litro de combustível e a sua respectiva Assembleia Legislativa. Assim como não há interferência nossa na Petrobras, não há nenhuma interferência nossa naquilo que é cobrado pelos senhores governadores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, cogitou a possibilidade de reduzir o piscofins cobrado sobre o diesel. Como esse é um imposto federal, o governo poderia reduzir a alíquota. Tem até 35 centavos nesse preço, evidentemente nós não podemos fazer isso de uma vez, é caro, é bastante dinheiro, mas nós temos que começar um movimento nessa direção. Após a reunião, o presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre a possibilidade de criar uma nova forma de auxílio financeiro para aqueles que foram atingidos pela pandemia. O auxílio emergencial, o próprio nome o diz, emergencial. A nossa capacidade de endividamento está no limite. Quem define essa questão é o nosso ministro da Economia, que carlinhosamente eu chamo de posto Ipiranga, bem como, obviamente, ouvindo agora, em primeiro lugar, os presidentes da Câmara e do Senado, que não são aliados nossos, são aliados do Brasil. Na noite de ontem, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram com Guedes para discutir um novo auxílio emergencial. Apesar de concordarem sobre a necessidade de um benefício, ainda não há uma proposta concreta sobre o assunto. Um socorro que seja urgente, emergencial, para poder realmente ajudar essa camada mais vulnerável. E sentido o ministro Paulo Guedes, toda boa vontade de encontrar uma solução para isso. E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os problemas sociais já existentes. Isso nós vamos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Obrigado.